E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis. 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 O que é suficiente? É mandar a realizada sempre de olho aberto. Cheguei com o bolsonarista e falei, vai tomar no cu. E na próxima eleição você vota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro. Se eu sair e mandar todo mundo tomar no cu, isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro, só que o magulho você tem que entender. O racista nunca vai mudar sua opinião. Ou você mata ou você vai morrer. E o que você sabe dizer? Se quer o nosso magulho que é certo, Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa os comentários, os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Só que tem uma diferença entre nós, porque quando você rima, você é escudo. Eu não vou até mandar uma rima repetida, mas não passo minha vida pra lutar, pra lutar dos outros. Caguejou na apocrisia, engolhe suas palavras porque a derrota é fria. Então agora você fica quieta, porque você sabe que você vai encontrar cama vazia. Quando eu chegar em casa, porque sua cova hoje é raça, e não adianta mais nem cava. Tá vendo, foi falar que no nada vai ser repetido e caguejou nas suas palavras. Paz, vai, Caguejado no MDK. Caguejado no MDK. Paz, vai, Caguejado no MDK. que cê só gaguejou aqui no final. Tem uma outra fase pra tentar mandar rima boa. Não tem problema, então cria outra. Mas se gaguejar, vai ter mandado um versatório. Se não tem, eu crio outra. Só que você sabe que nessa batida eu vou na pé. Quinto de segunda é segunda. Eu tô aqui todo dia, então eu crio quando a rima eu quiser. Sabe no final, sabe que agora você sabe que você apanha no caminho. Eu tô orgulhosa porque eu cheguei na final. E diferente de você, eu não fui fazer pompinho. Na hora, o jogo é jogado pra quem sabe jogar. Enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida. Quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar. E você tá falando perreco, não faz essa cara. Não fique discreta. Se você quiser, manda outro verso. Se cê tem, eu crio, porque eu tenho a mente aberta. Eu tenho a mente aberta, tudo bem? Não, não, só que você sabe que esse daqui que faz o seu tormento. Você tem que ir na minha frente pra julgar. Então na minha frente será puro julgamento. E esse daqui que vai ser o macrelo. Você é a puta pra julgar, mas você não tem dignidade pra ficar lá no réu. Ela agora mostrou que não aguentou no X1. Pareixal não lançou um álbum, então pra verso boa ela não tem nenhum. Ainda fica esperando. Daqui a pouco eu lanço o meu álbum. Cê vai ter outra, porque eu tô tendo agora. Porque eu crio, pai, eu não trago. O quê? Muito da hora, mas pra o meu peço só atenção. Muito bom, pra viver esse momento que é de emoção, a comoção. Mas no momento nós temos que saber que as ideias com caralho é outra. Como você mesmo disse no verso. Você, mano, nunca trampou na boca. Mas tá tranquilo, o estilo é livre. Esse é freestyle, não é mais do que quer. Só que eu tô aqui pra ensinar isso e sem nem aprender. Cê tá com tempo qualquer. Mesmo seu mic, pega a visão. Que nós sai de tempo e tranquilo. Mano, essa é a visão. Vou te mostrar como se faz de improviso. Esse que é o nível de intro. Cê nem parece quem tá aqui de dentro. Acham que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento. O importante é lá na história que vem a hack de dentro. O mano Brown escreveu um diário. Pergunta pra ele se ele foi detente. Mas esse é o nível de intro. Cê tá ligado? Cê é o rock rock. Cê falou que é o paralelo. Vou te servir da cara velada de sangue. Cê tá ligado? É vacilão? Você não passa de um cuzão? É o cachorro caramelo. É o fruto ombro do tio cão. Pra todos nós, tomem cuidado com a licença que é poética. Porque senão você passa a visão meio cética. Tô ligado que pra toda sua rima isso aí é voz de uma estética. Só que falar o que você não vive faz eles acharem que o crime é vivência penética. Cê tá ligado? Vai tá na pista. Se você quiser ouvir sobre o crime, ir na TV, ouvir o jornalista. Se você não entende qualquer da minha rima, cê tá ligado. Vai tá na pista. Vai tá narrando o crime dentro da favela. Botando o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é diferente. Eu sei, só que ele nunca observar o mundo como eu já observei. Porque da hora, parceiro, cê não é o coiote. Nele cê é a fuga. E vai sabendo que desse jeito cê não salva a vida. Cê pode mais de uma. Nós é coiote, meu truto. Tipo pirata na asfalto. Cê tá ligado? Já deita no chão. Melhor botar sua mão para o alto. Você falou que cê é o caramelo. Só que cê não vem ocupar por reto. Cê é cachorrinho e nós é coiote. Uma sobrevive na salva de concreto. Sua coroa rachou agora a cala. Igoto na rima tá rachando a cara. Porque essa habita de zoa. Rainha, 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 rainha. Várias rainhas. Nenhuma delas fez isso de coroa. Essa daqui que é a mensagem. Eu sou o menor perreiro. Eu sou o personagem. Aí é meu parceiro. Eu faço a minha coeria. Com coroa ou sem coroa. Eu sou rainha todo dia. Exatamente, rainha. Foi isso aí que eu te falei. Tu já nasceu rainha. E foda-se um jeito. Você tem que olhar em volta. Olha a sua caminhada e não a minha. Porra, toda mulher nasceu rainha. É. Tá bem. Só que basta que vai acender. E por isso que. Olha a piscina e eu pronto pra vir e batei. Eu saio aqui, você tava apanhando. E agora cê vai entender. De repente ele acabou a rainha e manda todo o zé. E esse foder. É porque homem não vale porra nenhuma vez que eu sei. Eu falo a verdade, caralho. Se tu algo te agradei. Porque cê tá ligado, meu mano. Eu presto. Agradece. Raramente você vai encontrar um homem honesto. Não, não, não. Não fala isso, meu mano. Esse que eu vi. Eu dependo da minha palavra. Mas eu sou honesta quando sou MC. Sim. Sabe você? Eu. Sabe que eu vou além? Se nenhum homem peça, desculpa. O seu pincel não peça também. Eu falei homem. Não falei a rima. Eu não falei das boas. Eu falei das lindas. É isso aí que tu tem que diferenciar. Mulher. Ah, deixa eu falar. Vem, 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 vem. Ah, você pode falar. Uh, tu cavalo que o sol tu tem. Uh, você pode fazer. Uh, aquilo que eles não tem. Sabe por que que eu faço a minha rima? Sempre vivo e vou além. É fácil falar do que os outros conquistam. Mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô. Tô me vendo e fazendo rima com disciplina. Sempre levando tudo. E jogando a barba pra cima. Vem na vontade do beat. Cê sabe. Hoje é Halloween e tem forte. Eu não sou proveiro. Mas pra você eu sou. Porque eu trouxe a morte. Tá ligado? Luta que eu mostro. Que você é um salafrário. Dizem de falar do trofo dos outros. É só você se fudeu. Só que todo mundo acacopla as ideias. Quem falou foi você que falou do meu. Você disse dar uma casa pra mãe. É sua obrigação. Tá ligado? Vou seguindo no tempo. Eu mostro que agora eu mato de ilusão. Ele deu uma casa pra mãe dele. Cê tá ligado? A ideia é rara. E quando sua mãe te deu sua vida. Por acaso ela jogou na sua cara. O que é pra mim? Viva! Me agalando jogou na minha cara. Então entenda, aliado. Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram adotados. Sabe por que que essa história convém? Porque eu faço isso por dor Para os que falam do progresso Sempre falam os que não me veem no amor Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim, muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Nem cê tá ligado, cê já perdeu Você trompou com o seu carraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne, vão fazer churrasco Não vai fazer, cê não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço Correndo essa porra aqui na sua frente Correndo essa porra Correndo o abraço Correndo o abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço de facada na cota Cê tá ligado, cê se fodeu Manda pro cê, cê já perdeu Hoje os outros não na vida morreu Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rum aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima, sou o HDK